A Austrália tem uma história de que os primeiros habitantes eram os aborígenes australianos. Quando a gente vê as fotos da Austrália, ou pesquisa sobre Austrália, isso não é muito o foco das matérias. Eles sempre acabam focando nas belezas naturais e nos australianos surfistas, que, na verdade, hoje, quando a gente está nos grandes centros, é a maioria dos australianos que a gente vê. Mas uma coisa que surpreende quando chega lá é que a gente vê realmente bastante aborígenes, que é como se fosse o nosso índio brasileiro, lá nas ruas. Então, eles fazem performances de dança, eles pintam, eles tocam um instrumento chamado de djeridoo, que emite um som amadeirado, uma música super legal, é como se fosse um instrumento de sopro. E eles estão espalhados por vários cantos da cidade. É claro que tem algumas regiões que têm muito mais aborígenes, por exemplo, no centro da Austrália, onde tem o Outback. Lá é uma região que ainda tem muito nativo australiano. Já nos grandes centros não é tão comum, mas isso é uma coisa que faz muito parte da história da Austrália e é bem interessante saber. E aí E aí Obrigado.